Vamos falar com o Vlamito lá em Curitiba, a terra da chuva. Então, oferecimento da Copavel, a promotora do show rural. Em frente, Davi. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Blandalize, como é que está a sua Curitiba agora? O Paraná está debaixo de chuva, não é isso? Olha, João, está caindo água aí já desde ontem sem parar. Está chovendo aqui, está chovendo no interior. Está chovendo. Está chovendo, que nem diz aquela senhorinha lá. Está chovendo. Está aí, está chovendo. E o meu galo, Bolsonaro, cantando aqui o sol bacana. Quem está passando por aí também, a gente está ouvindo ao fundo, é o seu trem, né? Está descendo a soja para o porto, é? Está começando o trem aí. Cadê o trem aí, Davi? Aí, olha o trem aí. Pertinho da sua casa aí, Vlamir? Você está no prédio aí olhando o trem passando? É, fica vendo de cima, né? Olha, três locomotivas. Levando a soja lá para o porto de Paranaguá, Vlamir, é isso? Quatro locomotivas. Não, desporta aí. É isso aí, ele está levando aí. Essa aí eu acho que é uma carga de... É outra coisa aí, uma carga do que eu não sei. É que passa vários produtos, né, João? Tá bom. Ok, vamos em frente, Davi. A tendência é a ferrovia ganhar espaço aí nos próximos anos, né? Como é que é? Nós vamos ver aí a ferrovia ganhando espaço novamente aí. Que Deus quiser. No transporte brasileiro. Com 22 na cabeça. Vlamir, antes de falar do mercado, vamos falar uma coisa muito séria que aconteceu ontem, que a gente estava envolvido, porque a gente acompanha momento a momento, foi uma fake news que rodou o agro-brasileiro, que foi de uma coisinha tão pequena, virou um furacão. O que nós estamos falando? É um post de um ex-funcionário que deixou a lavoura uma revenda lá de cima do Mato Grosso. Ele postou uma foto que eles fizeram em julho com todo mundo, com o símbolo da lavoura. Infelizmente, é o L do ladrão, né, do larápio. Mas pra que esse cara botou isso no ar? Ele achou que ele ia só mostrar para os amiguinhos dele ali, aí... Vum! Virou um tendel. Atingiu lá os pícaros da lavoura, que não tem... É uma empresa que não tem dono, né? São sócios internacionais, né, gente da Arábia, gente da França, blum! Todo mundo formando essa lavoura. E eles fizeram uma composição, ela não tem lado. A lavoura, ela é a partidária, né? E então não tem, ela não pode tomar lado. Aí o pessoal do Bolsonaro ficou extremamente irritado, achando que eles estavam fazendo campanha para o larápio. E aí o pessoal da lavoura correu para se posicionar. Só que isso, até desfazer o nó, falar, não é bem assim e tal, deu um trendel lá para o nosso lado. E a gente ficou acompanhando, angustiado de ver o que é uma fake news, né, Lamir? Olha, João, é campanha da eleição, o pessoal da esquerda, ele gosta de jogar uns contra os outros, né? É quanto pior para eles é o melhor, né? Então, o agro, o agro, ele tem quase 98% do agro, ele é um, é do trabalho, né? O setor que vai mais para o lado da direita, é mais brasileiro, é patriota. Então, esse é o agro, né? As empresas do agro são todas assim também. Então, o segmento do agro, ele está dentro de uma linha muito parecida com o que é o governo atual e que a gente quer que continue, né, João? E aí, o que acontece? Quando tem uma brecha, uma chance aí, nesse caso aí que foi uma confraternização deles, final de treinamento, né? E a empresa tem um nome que começa em lavouro com L, aí eles fizeram o Lzinho lá e isso foi mês atrás, né? Parece que me falaram aí. Em junho. É, então veja, faz muito tempo e aí agora quem pode pega a brecha para fazer jogar gasolina na fogueira. Isso eu vejo muito parecido, João, com a situação lá da própria Ucrânia, né? Quem vê a mídia da esquerda falando, parece que a Ucrânia está ganhando a guerra, né? Enquanto isso, os ucranianos estão morrendo e tudo isso. É, nesse caso aí, também uma fake news, justamente porque são empresas do agro que querem continuar com o agro crescente. Certamente é uma empresa que vai trazer alguns bilhões em investimentos aí, se a linha do Brasil seguir na mesma, ou seja, é um interesse gigantesco de ficar na mesma linha, então, e daí está jogando o produtor contra as revendas, produtor contra produtor, é isso aí, é só o que a esquerda quer, né, João? A gente tem que saber separar aí o joio do trigo, as fake news das realidades, esse foi uma grande fake news aí que acabou abalando o mercado aí geral ontem e já o produtor mais coerente, já sabe que isso aí foi fake news e já está passando e precisamos das empresas, o Brasil precisa de investimento e esse pessoal tem muito dinheiro para investir no setor e o que a gente precisa, né? Nós não precisamos ser abandonado pelas empresas aí porque o agro precisa de dinheiro que vende fora, né? Porque aqui dentro não tem capital suficiente para bancar um gigante que nem o agro, né? O agro brasileiro, até o momento, tem mais de 52 bilhões de dólares em divisa e faturamento do complexo soja, nós não temos esse caixa aí para bancar, então precisamos muito dessas empresas todas para seguir crescendo e abastecer o mundo e o mundo não passar fome, né, João? É só para dizer o seguinte, a Lavoro, ela é o maior complexo de revendas, de distribuidores e redistribuidores de produtos defensivos do país, que está abrindo, já tem um braço na Colômbia, está abrindo revendas no Equador, no Peru e agora no Chile. Essa é a Lavoro, que tem milhares de famílias trabalhando embaixo desse guarda-chuva e o pessoal tentou destruir, não vai destruir, né? Agora, que nós com isso? Nós somos convidados pela Lavoro, eu e o Vlamir, para levar um projeto muito importante adiante, que nós vamos começar na segunda-feira, preparem-se aí, que é a tal da Operação Alvo, aquilo que o Rafael Preti bolou aí, junto com o pessoal da Lavoro, do Norte, eles vão, agora vai ser todas as revendas da Lavoro, a partir de segunda-feira vão colocar 5 reais a mais, acima do preço do balcão, para você fazer troca de milho por defensivos e fertilizantes. Abriram para os fertilizantes também, Vlamir. É, João, eles estão dando oportunidade, na prática, do produtor fazer uma operação de rede sem o custo, né, João? Então, eles estão trazendo a modernidade da comercialização para o produtor e no sistema de rede de proteção que eles estão dando oportunidade, é o produtor aprendendo na prática sem precisar gastar o custo de um rede normal, né, João? Então, tudo é bom, tudo que for para melhorar no setor, para trazer mais investimento, é muito bom para o setor, nós não podemos perder ninguém porque o agro precisa disso e vai continuar evoluindo, né? Ok, então segunda-feira a gente vai abrir todas as revendas da Lavoro no Brasil, né, só de Mato Grosso, dando 5 reais a mais na saca de milho, no barter de defensivos e fertilizantes. Agora o mercado da soja que está estressado, Vlamir. É, João, ele está patinando acima de 14, um pouquinho, ele chegou aí, bateu os 14,30 no pico da posição maio-julho ali, né, mais valorizada. Ele dá sinais que ele está com dificuldade de ir à frente, então é a que a gente comentou, nós estamos numa semana em cavalinho ensilhado, momento interessante, não há garantia que a semana que vem vai continuar, o plantio aqui vai andar, a colheita americana vai crescer, então estão todos fatores aí que podem abalar. Nós estamos num fechamento de semana que é um fechamento bom, o mercado melhorou na semana, mas a semana que vem será uma nova semana, né, João? Então tem que o produtor ficar atento, nós tivemos muitos negócios nessa semana, foi uma semana boa de fechamentos para o período. A semana passada nós tivemos uma semana muito neutra, né, faltou a China no mercado efetivamente, porque era o feriadão da semana dourada lá na China, mas essa semana a China veio com fome, Joãozinho. E você sabe quanto que eles compraram nos Estados Unidos nessa semana? Manda aí. Olha, essa semana o relatório das vendas dessa semana sai na quinta-feira da semana que vem, mas nós já temos os dados preliminares dos negócios mais importantes. Já está aí, somente a China levou mais de 1 milhão e 92 mil toneladas diretas, as vendas de quarta, quinta e sexta já superam 1 milhão e 622 mil toneladas de vendas americanas, hoje também teve além dessas vendas aí, hoje foram 590 mil toneladas vendidas de sódio. Hoje também teve venda de 230 mil toneladas de farelo, ou seja, os chineses vieram com fome, estão comprando, estão comprando aqui no Brasil, nós vamos fechar a semana com mais de meio milhão de toneladas de sódio vendidas aqui também, o pessoal aproveitou, né, porque as cotações agora nessa semana, nesse momento, ontem, hoje, né, elas estão dentro dos melhores níveis em mais de um mês, então estamos num pico, está aquele momento para aquilo que faz média, fazer posição, então o mercado melhorou, e aí os negócios fluíram bastante, mas lá fora, China levando mais de um milhão de toneladas nos Estados Unidos e provavelmente está fechando umas 500 mil aqui, João, olha quanta fome do chinês. Tá, enquanto isso, os preços hoje como é que estão? Canetinha na mão, papel, vamos lá, balcão, Flamir. Preços, balcão melhorou de novo, João, hoje o mercado de balcão está melhor que ontem, hoje já começa em 172 ali nas Missões Gaúchas, vai a 175 ali perto do Porto Rio Grande, e talvez 176 ali conseguiriam na região de Pelotas, mercado mais firme, mercado do Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 175, aliás, 171 a 185, o balcão de algumas indústrias cooperativas já pagando 185, ou seja, é o melhor nível desde julho, então o pessoal aproveitou para fazer fechamentos, que é a MPC de caixa, aproveitou para fazer posição, aquele momento, o produtor que faz operação de rede, João, se ele acha que o mercado vai subir mais, mas a cotação do físico está boa, teve alguns produtores que me citavam, olha, Brandaliz, estou vendendo físico aí para não cargar o grão, fechando ele e comprando um papel aí na operação de rede, se tiver mais alguma reação, eu ganho no papel, senão já garantia o físico, mesmo que o mercado das próximas semanas possa recuar, já está se posicionando, então esse é o momento, já é uma semana que teve negócio, o pessoal aproveitou e aí o mercado de balcão, ele evoluiu, em relação à semana passada, a maioria das posições estão bem acima aí, variando de 5 a 7 reais a mais. Tá, vamos para lotes. Olha os lotes aí, mercado de porto, mercado de porto aí paga, ele já começa a partir de 192, sexta-feira da semana passada era 187, então ele está no mínimo 5 reais a mais, que era uma semana atrás. Novembro, 193, 195 no dezembro, 198 no dezembro, na entrega agora, outubro com janeiro, já estavam me falando que talvez possa pagar perto de 200 reais aí para aquele que quer receber aí lá para o dia 10 de fevereiro e não no final de janeiro, ou seja, lobinho de novo, João, aí na soja entrega agora, recebimento no começo de fevereiro, e tem o lobinho e mais uma notinha de 5 para a soja entrega agora e pagamento lá no final de maio do ano que vem, então tem 205 reais nos portos aí, os indicativos dos lotes, ou seja, o mercado dando oportunidades, por isso que a semana foi aí, vai fechar com provavelmente mais de 500 mil toneladas negociadas. Muito bem, alguma informação relevante nas posições de prêmios, farelo e óleo, rapidão? É, o suporte que está dando, mesmo que a soja está em leve e baixa aí novamente, é o prêmio, né, João? O prêmio, o prêmio hoje está 270 centavos acima e vendedor querendo 290, olha aí, Joãozinho, prêmio 2,70 dólares do comprador, 2,90 dólares do vendedor, prêmio dando suporte para essas cotações porque o chinês quer soja, o mercado internacional é comprador e é por isso que eu venho citando, não há garantia que na próxima semana eles continuem comprando porque eles vão se abastecer agora e daí vão esperar a definição que vai avançar a colheita americana, né, a colheita americana já está passando de 50% da lavoura colhida, o plantio brasileiro vai ganhar ritmo e se tiver tudo andando pode ser um fator aí que vai limitar novos negócios. E tem uma outra notícia, né, o relatório da própria Bolsa de Buenos Aires, ela está acreditando que o produtor vai plantar 16,7 milhões de hectares, 700 mil hectares a mais que essa última safra, mercado local acreditava que o produtor em função dele estar todo quebrado, ele iria plantar menos, mas em função desse dólar, dólar soja aí que está dando 200 pesos por dólar aí na soja, ou seja, pagando 75, 80 pesos a mais do que o câmbio oficial, eles apontam que isso vai estimular o produtor a plantar mais soja, então veja a situação, pode plantar mais, e se o clima na Argentina vier numa condição melhor, aí o mercado, que nem eu já citei, seria momento de rédea aí quando chegar acima de 14,30 lá em Chicago, 14,5, para se proteger que depois o mercado pode trabalhar no 14 ou menos, né, porque hoje ainda continua a janela, 13,5 fundo de poço e 15 seria o limite total aí que daí a China não compra mais, né, quando andar perto de 15 não compra, porque esse prêmio de 270 pontos, ele também é um limitante, né, porque se pega 14 na Chicago mais o prêmio de 270, dá 16,70, a indústria chinês já começa a chiar lá, porque alega que já não dá margem de esmagamento. Bom, sempre lembrando, indo para 14,5, conforme o Vladimir Brandariz falou, você tem que pegar direto, e é muito simples, direto numa corretora americana, fazer o seu contrato lá numa corretora americana é a coisa mais simples do mundo, importante é você fazer lá, porque lá tem liquidez, e aqui na B3, né, no caso do Boi, cadê a liquidez, né, mas enfim, lá tem liquidez, e aí você tem que escolher uma posição, quando ninguém quer, oferta e demanda, aí você paga um prêmiozinho, sabe, aí você se garante com lucro. E aí E aí O que é isso?